Oi, gente! Mais um dia do nosso Ana Todo Dia em junho. E hoje eu vou contar pra vocês os meus 10 cremes de pentear favoritos do momento. Esse vídeo é inspirado no vídeo que eu vi no canal da Jujuba, da Juliana Louise. Ela fez, né, um top 10 de cremes de pentear. Eu achei a ideia muito legal, eu percebi que eu nunca tinha gravado nenhum vídeo assim. E eu acho que é um vídeo muito útil, né? Porque vocês aí que tem o cabelo parecido com o meu ou que gostam do estilo de finalização que eu faço, vocês vão poder pegar as dicas, né? Então eu decidi fazer a minha listinha, o meu top 10 de cremes de pentear favoritos do momento. Então se vocês gostam de vídeos assim, dando dicas de produtos, cliquem muito aqui no gostei. Fiquem de olho aqui no nosso Ana Todo Dia em junho, porque a gente tá tendo vídeo novo todo dia, meio-dia. E me contem aqui nos comentários qual o creme de pentear favorito de vocês aí na hora da finalização. Me contem aqui, vamos aproveitar os comentários pra gente trocar dicas. É isso, bora lá! Eu fiz no mesmo esquema da Ju. Os cremes de pentear não vão estar por ordem, tipo, ah, o primeiro é o melhor, o último é o melhor. Não, tá tudo aleatório mesmo. Porque eu acho que é muito difícil dizer, assim, qual o favorito. Todos esses aqui eu gosto muito. E apesar de eu gostar de todos, né, que eu vou indicar aqui, eles são diferentes entre si, né? Então iria ficar difícil, né, fazer por essa ordem. Porque cada um tem uma particularidade, assim. Tem um que eu gosto por causa disso, outro eu gosto por causa daquilo. Enfim, vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. Mas aproveitem as dicas. Bora lá! Deixa eu ver por onde eu começo. O primeiro que tá no meu top 10 é o Curly On Cream, da Soul Power. Esse daqui é o potão de 800 gramas. Vocês sabem que eu sou apaixonada pelos potões da Soul Power. Foi muito difícil escolher um deles aqui, mas eu acabei escolhendo esse. Esse daqui é o voltado pro cabelo tipo 4. E ele é o mais pesado, assim. E a composição dos cremes da Soul Power são bem power mesmo. Vocês vão ver que a maioria dos cremes aqui, eles têm uma composição mais pesada. E eu gosto muito de cremes assim. Porque o meu cabelo, ele tem essa tendência a ser mais ressecado. Então ele absorve muito, muito mesmo os produtos que eu uso. Então um produto muito leve, eu não curto muito não. Vocês vão ver. Ele tem manteiga de karité, colágeno vegetal e óleo de abacate. E é liberado. Pra mim, um ponto muito positivo desses cremes da Soul Power é que eles rendem muito. Eu coloco um pouquinho só a cada mecha. E ele tem proteção térmica e proteção UV também. Então isso pra mim é algo muito, muito positivo. O próximo que eu escolhi foi o Divino Potinho Kids da Scala. Eu já testei vários potões da Scala e eu gosto muito. O custo-benefício vale muito a pena, né? Porque os potões da Scala são muito baratos. Mas um dos meus favoritos do momento tá sendo o Divino Potinho Kids. Inclusive, gente, esse vídeo aqui é um top 10 do momento, né? Creme de pentear do momento. Então pode ser que daqui a algumas semanas, alguns meses, eu já tenha outros cremes como favoritos, né? Porque eu tô sempre testando produtos diferentes. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, cliquem muito no gostei. E me falem aqui nos comentários, porque daí eu posso trazer parte 2, 3, 4, enfim. O que eu gostei desse creme é que ele me dá muita definição e muito brilho. Mas ao mesmo tempo deixa o meu cabelo com movimento, assim, mais soltinho. Então esse pra mim é um ponto muito positivo. E o cheiro dele, eu também sou apaixonada. Eu amo muito o cheiro dele. Ele tem óleo de coco e linhaça. E vem 1kg de produto. Eu vou deixar o link de todos os produtos aqui nos comentários. Eu vou ver se eu encontro algumas lojas confiáveis. Lojas que eu já sou acostumada a comprar. Pra quem quiser comprar também, né? Próximo creme de pentear é o Queraforme. Eu amo meus cachos. Gente, esse creme aqui foi indicação de vocês. Eu sempre tô de olho, né? Nos comentários. Pego as dicas. E eu acho que foi no início do ano, assim, que vocês começaram a me indicar muito os cremes da Queraforme. E esse potão aqui, sem dúvida, tá sendo um dos meus cremes favoritos. Ele rende demais. Eu já usei, ó. Eu uso direto. E ainda tem bastante produto. Ele tem um cheiro bem doce. Ele tem coco, colágeno e oliva. E vem 1kg de produto. E ele me dá muita definição. Ele é um creme bem, bem, bem pesado, dependendo do seu tipo de cabelo, né? Se o seu cabelo for mais ondulado e tal, pode ser que ele pese. Outra sugestão, gente, é que a Jujuba, né? A Juliana Louise, que eu me inspirei pra fazer esse vídeo. Ela tem o cacho mais aberto. Então, pras meninas que tem o cabelo mais aberto, ondulado, pode ser que se identifiquem aí com os cremes que a Ju indicou. E eu gosto desse creme também porque ele é liberado. Eu não sigo as técnicas liberadas. Vocês sabem disso. Mas a maioria dos cremes de pentear que eu uso são liberados. Eu gosto de usar produtos liberados da finalização porque eu sinto que não pesa, sabe? Não fica aquele acúmulo de produto. Enfim, então eu sempre dou prioridade pros cremes liberados. Outro creme que eu tô amando e também foi indicação de vocês é o Meus Cachos de Cinema, da Novex. Ele é um creme também bem pesado, é liberado. Ele é um creme muito nutritivo. Ele tem manteiga de karité e seis óleos diferentes, que são argã, coco, linhaça, girassol, abacate e oliva. E vem 1kg de produto. Eu gosto muito, assim, eu sinto que ele deixa o cabelo bem modelado, bem definido. Todos os cremes que eu vou citar aqui são cremes que dão muita definição, tá? São cremes mais consistentes e que dão muita definição. Isso eu garanto pra vocês porque é o tipo de produto que eu gosto, tá? O único ponto desse creme é que eu acho que o day after dele não é o meu day after, assim, dos sonhos. Eu acho que o cabelo parece que no day after fica um pouquinho mais ressecado. Não sei se ele acaba pesando e dando um efeito rebote, eu não sei. Mas o resultado que ele dá no primeiro dia da finalização compensa, viu? Eu gostei muito. Eu amo as indicações de vocês. Na maioria das vezes, dá certo no meu cabelo. Próximo creme de pentear é um creme mais caro, assim. É um produto mais profissional. Eu fiz uma rotina completa usando produtos da Diva Curl aqui no canal. E eu usei esse creme. E realmente, assim, não tem como negar que eu fiquei apaixonada por ele. É o Super Cream. É um creme de coco da Diva. Ele tem 250g. Não é uma embalagem muito grande, como vocês podem ver. Mas tem, sim, o pote maior, né? Mas eu tenho esse menorzinho. Mas o ponto positivo é que esse creme rende muito, tá? Então ele é tipo o creme da Soul Power. Não precisa aplicar em grande quantidade. Ele é um creme com a composição muito, muito maravilhosa, assim. Ele tem óleo de coco e vem 250g de produto. E ele é liberado. Ele realmente trata o meu cabelo enquanto finaliza. Isso, pra mim, é algo muito positivo. O creme da Soul Power também é um desses cremes que eu sinto que tratam o meu cabelo enquanto finaliza, sabe? Porque nem sempre definição é sinal de cuidado, né? Às vezes o creme tem um ativo que define, mas não trata tanto, assim, o cabelo. Então é um creme que, pra mim, valeu muito, muito a pena o investimento. Liberado também. Outro creme que eu amo e quem me acompanha aí há mais tempo sabe. É o Crespíssimo Poderoso, da Salon Line. Esse creme aqui foi um dos primeiros produtos que eu usei, né? Da marca. E ele sempre deu muito certo no meu cabelo. Eu já testei o Crespo Divino, aquele Cachos dos Sonhos. Mas o que mais deu certo mesmo foi o Crespíssimo Poderoso. E eu vejo que muitos de vocês também gostam, né? Muitas meninas que têm o cabelo parecido com o meu gostam. Ele passou por algumas reformulações ao longo dos anos. Mas ele nunca deixou de dar certo no meu cabelo. Ele tem óleo de rícino, óleo de manga e óleo de coco. E vem 300ml de produto. Mas também tem uma versão que vem 500ml. E ele é liberado. Ele é um creme que me dá muita definição. Tem cheiro gostoso, tem proteção UV. É liberado. Ele também é mais pesado. A única coisa é que ele não é de pote. Eu amo creme de potão. Acho que já deu pra perceber a maioria dos que eu indiquei que são de potões. E ele já teve uma versão de potão muito tempo atrás. E eu gostava muito. Mas aí depois eles pararam de fazer. E hoje em dia só tem essa versão assim. Mas ele é bem de boa de sair da embalagem. É só porque eu gosto muito do potão. Porque vem mais produto. É mais fácil de pegar. Enfim. Mas é isso. Curto muito, muito esse creme. Eu não tenho usado ele muito ultimamente. Porque eu tô testando muitos produtos novos, né? Tô testando muitas marcas diferentes. Mas o Crespíssimo Poderoso da Salon Line é um daqueles cremes que sempre que eu uso dá certo no meu cabelo, sabe? O próximo creme de pentear que tá aqui no meu top 10 é o Seda Boom Definição. Gente, esse creme de pentear me surpreendeu muito. Ele realmente me dá muita, muita, muita definição. Ele é um creme liberado. Tem óleo de coco na composição. Que é um componente que eu gosto muito. E vem um quilo de produto. E dura muito bem no day after. E outra coisa também é que meu cabelo fica muito, muito cheiroso. E o cheiro dura por muito tempo, sabe? E isso é algo que diz na embalagem, né? Aqui diz que você fica 72 horas perfumada. E isso é algo que realmente eu vejo, assim. Meu cabelo fica muito, muito cheiroso por muito tempo quando eu usei esse creme. Então, deu muito certo no meu cabelo. Próximo creme é o seguinte, assim. Eu queria ter escolhido somente um creme, assim, de cada marca. Porque, como vocês sabem, eu gosto sempre de estar testando. Mas, da Soul Power, eu tive que colocar outro. A Soul Power tem muitos cremes finalizadores. Cada um dá um efeito diferente. Alguns são mais leves, outros são mais pesados. Mas, tem vários que dão certo no meu cabelo. Então, foi muito, muito difícil mesmo. Mas, aí, eu acabei escolhendo dois, né? Aquele que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. E esse daqui, que é o Color Curls. Esse creme também me surpreendeu muito. Porque ele é um creme voltado pra quem tem o cabelo descolorido. E eu não tenho o cabelo descolorido, né? Eu já pintei uma vez, mas nem cheguei a descolorir. Enfim, eu me surpreendi porque, realmente, não é o tipo de produto que estaria 100% indicado pra mim. Mas, acabou que deu muito, muito certo no meu cabelo. Ele é um creme de alta definição. Então, pra quem gosta de definição, como eu, vai gostar dele. Ele tem extrato fitoglicerinado de uva, queratina vegetal, aminoácidos, blend de linhaça e chia. E manteiga de choreia. É uma composição, assim, maravilhosa. E vem 500ml de produto. E outra coisa que deu certo pra mim, também, é porque eu costumo usar muito secador. Cês sabem, né? Eu sempre tô ali secando meu cabelo com secador, desencolhendo e tal. Então, esse é um creme que ajuda muito na reposição da massa, na força do cabelo, na reconstrução. Ajuda a reparar, né? Aqueles cachos ali que, sei lá, quem descolora. Às vezes, o cabelo fica meio esticado, meio danificado. Então, pra mim, né? Que uso muito secador. Esse creme acaba suprindo muito as necessidades do meu fio. E me dando muita, muita definição, que é o que eu gosto. Então, esse creme aqui, ó, não tinha como. Não tá aqui no meu top 10. E toda vez que eu uso, assim, eu recebo elogio. Porque o cabelo fica muito, muito bonito, assim. O cabelo fica com vida. Ele tem um cheiro muito gostoso. Acho um cheiro, assim, diferente, mais sofisticado. E muita gente tem dificuldade de tirar o creme, assim, né? Da Soul Power. Porque eles são muito consistentes. Aí, a minha dica, né? Do que eu faço é o seguinte. Eu tiro o creme dessa forma. Facilita muito. Ele também rende demais. É no mesmo estilo do potão. Um pouquinho que você usa já é o suficiente. Esses últimos dois cremes não são liberados. E não são os cremes que eu mais uso no meu dia-a-dia, assim, que eu tô sempre usando. Mas foram cremes que se performaram muito bem no meu cabelo. E não tinha como não colocar aqui nesse top 10 também. Que é esse daqui, da linha de cachos, da 3CM. É que diz que ele tem um acabamento profissional. Define, sustenta e dá movimento. O que eu gosto nesse creme é que ele tem elastina na composição. Que é um componente de reconstrução. Então, quando eu uso ele, eu sinto que o meu cabelo fica muito encorpado, assim. Ele dá uma definição. E fica encorpado ao mesmo tempo. Não sei. Eu gosto muito, muito do efeito. E vem 400ml de produto. Aqui diz que ele é indicado pra cabelo tipo 2BC e 3ABC. Pra quem tem um cabelo tipo 2, pode ser que dê muito certo mesmo. Experimentem aí e me contem. E outro creme aqui, pra gente fechar o nosso top 10. Foi o Biotano, da Bio-Extratos. Esse creme aqui, quem assistiu a rotina capilar completa usando o Bio-Extratos. Viu que eu fiquei muito apaixonada por eles. Aí eu fiquei, assim, muito, muito, muito sentida. Porque eu achei o creme muito bom, mas eu achei a embalagem muito pequena, né? Apenas 150g. Eu acabei com ele praticamente em uma finalização só. Não foi tanto assim, mas foi quase. Mas enfim, aí depois eu vi que a marca tem o embalagem de 500ml também. Então, eu acho que vale a pena. Nossa, sério, eu curti muito. Meu cabelo ficou com um brilho surreal. Deu muito, muito brilho no cabelo. Mas é aquela história, né? Ele não é liberado. Tem parafina líquida e tudo mais. A parafina costuma dar um brilhozinho a mais. Mas valeu a pena. Ai, gente, eu amo falar sobre creme de pentear. Amo falar sobre finalização. É um tema que eu realmente gosto muito. Como o nome já diz, né? É o gran finale, né? Então, quando a gente encontra aquele produto que é o nosso favorito. Que é o nosso queridinho. Que deu certo no nosso cabelo. É uma sensação muito boa. Quem se identifica, me conta aqui nos comentários. Então, quando eu testo um produto, assim, um creme de pentear. Dá certo. Que dá aquele efeito que eu gosto. Nossa, eu fico muito feliz, muito satisfeita. E é muito legal ver que hoje em dia existe uma variedade enorme de produtos. A gente pode testar, conhecer e ver aquele que dá mais certo pro nosso cabelo. E que atende as nossas necessidades e os nossos gostos. Me contem também o creme favorito de vocês aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto